Eu estou com o Thiago Pacola e ele tem umas técnicas e umas dicas de viola para dar para você de formas que ele usa nos estudos dele. O que você usa de forma interessante Thiago? Interessante que eu uso e um pouco diferente do que a maioria dos violeiros usam é os dois dedos. Eu estudo com os dois e com os três dedos. Só que a maioria dos violeiros toca só com o polegar. Polegar e indicador geralmente. Geralmente com dedeira. Eu uso os dois dedos, o indicador e o médio alterando. Uma técnica IM mais erudita. Exatamente, mais erudita. Dá para estudar tanto com apoio quanto sem apoio também. Exatamente. E aí esse exercício que é bem legal de você fazer também. Você vai alterando o indicador e o dedo médio. Subindo uma escala cromática no braço do instrumento. Um outro formato que eu estudo bastante também é esse aqui. Eu vou invertendo. Eu mantenho como se fosse um ostinato. Aqui embaixo, no caso, sol semido, sol. E vou alternando o resto da escala cromática. E vai no metrônomo? Sempre. Sempre no metrônomo? Sempre. É bom você estudar com o metrônomo porque a verdade é que quando você estuda com o metrônomo, o que acontece? Você só atinge a técnica perfeita quando você consegue tocar no metrônomo devagar. Quando você começa a estudar muito rápido, você acha que está tocando bem, mas não está. Está tudo fora de tempo. Está tudo desregulado. Toca no metrônomo devagar. Vai lá. Não fica assim como eu toco. Isso é papo furado. Toca devagar, com calma e gradativamente vai aumentando o metrônomo, não é isso? Exatamente. Quem me ensinou isso foi um violheiro chamado Fernando Degui. Um grande violheiro Fernando Degui. Um dia eu encontrei com ele, a primeira vez que eu encontrei com ele, ele falou assim, olha, você tem que estudar o mais lento possível para você interiorizar o som. A partir do momento que a música entra em você, como ele disse, você toca na velocidade que você quiser. Então o estudo lento é primordial para um bom som. Exatamente. Essa é a nossa dica de hoje de viola caipira. Estudar devagar com o metrônomo. Hoje com o celular você pode baixar metrônomos aí no seu celular, isso é fácil. E essa é a nossa dica de viola e a dica também que é da solês. As cordas da solês que a gente usa no nosso instrumento e que a gente está espalhando porque é uma corda que tem uma alta resistência à oxidação, é uma corda que tem uma calibragem muito bacana, tem cordas para violão, para guitarra, tem limpadores também, por exemplo. Isso aqui você passa na viola, nas cordas ela fica limpinha e aumenta a durabilidade das cordas. Então a gente recomenda sempre as cordas da solês. Não deixe de acessar as nossas redes no site violacaipira.com.br. Até a próxima. E aí